salve salve começando mais um videozinho estamos a bordo aqui da GSX-S1000 preta estamos voltando já do Detran, tudo tranquilo, graças a Deus a moto já está licenciada, está emplacada, agora a gente toma multa mas eu vou dizer uma coisa que moto, isso sim que moto, meu amigo canhão loucura total isso aqui é moto homem nenhum botar defeito é motor em todos os regimes de rotação e vamos que vamos olha, estou em quinta e quarenta, mas moleque e para você que nos segue, seja muito bem-vindo, esse é o canal do Jora estamos aqui de peão fazendo só um videozinho, a gente vem para o Detran e a gente lhe traz a câmera moto filmador olha como é que ela vai subindo, menino ah, moleque 150 cavalos, 12 quilogramas força, metro de torque e que mais, 209 quilos em ordem de marcha e tamo junto, hein esse aqui é bom demais, brother quatro cilindros quatro cilindros e aí e aí e aí e aí E aí Uma delícia Olha isso Agora a gente pode esticar, né? Não é porra Já é a segunda volta que eu estou fazendo aqui no Lanathia Rua E aí 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 Minha nossa E aí E aí Uma mil Esse é bom demais Galera, vou encerrando o videozinho aqui Vou encher o tanque Hoje à noite tem mais vídeo Um forte abraço a todo mundo Esse é o canal do Jura Salve, salve Tamo junto Valeu E aí E aí E aí